Aí minha mãe fala, ó, você vai almoçar na casa de sua tia Nena, aí eu fico triste. Minha tia Nena, ela parece a avó do Jorel, do irmão do Jorel. Meu Deus do céu, ela falta me matar. É tipo assim, eu chego lá, o tia, deixa... Cês tá ligado, né, na avó do irmão do Jorel? É... Ô tia, pode deixar que eu coloque, não, eu vou pouco. Não tia, é porque eu só como pouquinho, não, eu vou pouco. Oh meu Deus do céu. É porque, não meu filho, é porque se eu... Se eu deixar aqui, eu vou jogar tudo fora. Aí minha cabeça fica assim, mas se eu chegar lá em casa, eu vou jogar fora também, porra. Não, come aí, come aí. Cê gosta de... De quiabo? Não. Ah, eu vou pôr aqui, o meu é bom. Ah, não. Porra, é igual, a mesma coisa da avó do Jorel. Ai, ai, mano, eu vou falar pra vocês. Eu tô quase pedindo pra não voltar pra Goiânia. Porque eu falei pra minha mãe, não pode deixar que eu fique aqui. A internet aqui tá ótima, cara. Então, quando a internet tá boa, não pode sair mesmo. Então, ah, vou ficar aqui mesmo. Mas aí, vê se é a ideia aí. E hoje eu acordei, meio dia, cara. Ó, batei no portão. Oh, tem alguém aí? Não sei o quê. Eu cheguei, abri o portão. Murilo, onde é que você tava? Ó, eu tava dormindo, tia. Mas você não vai lá buscar o almoço, não? Meu filho, eu tava preocupadíssimo. Mas meu coração... Não faz isso comigo, não. Me avisa quando você dormir até tarde. Como é que eu vou te avisar se eu tô dormindo? Ai, velho, bravo. Minha tia é a avó do Jorel. Você entendeu? É nada a ver, cara. Pera aí. Ah, não vai ter neve, não. Parece que não vai ter neve aqui, não. Vamos ver. A 599 GTO, a minha do Forza 7. Cara, eu acho que ela tá desatualizada. Nossa, por que que os meninos largou lá na frente? Ué? Eita, mas tá... Sincronização, né? 10 barra 10. Ó. Eita. É um Viper. O que que é aquele ali? O Beto. O Beto Carreiro. O Word. É um... Ah, é um Alfa Romeo. Mano, esse Alfa Romeo no Forza Motorsport 5. Ele passa dos 300. Forza Motorsport 5 é meio doido, né? Meu Deus. Essa aqui foi... Essa manobra que eu fiz ali foi inesperada. Para trás aqui do Beto. Da Carreiro Word. E a GTO aqui do... Pouki. Pouki. Ó. Caraca, mano. O caminhão trolou. O Beto Carreiro. Jesus. Gente, cabe uma ainda. Olha aqui, ó. Vai me trollar, ó. Vai me trollar, né? Corrida de rua é só trollar, gente. Eita, ó. Não é possível que ele ia invadir minha faixa, né? Aí ia ficar muito na cara. Ué, já acabou a corrida aqui? Ô Maverick, vamos correr? Não, se aquele carro ali tivesse invadido e batido no meu carro, ia ficar muito na cara, né? Ia clipar e mandar lá para o Forza. O que é isso aqui, gente? Ué? Vamos lá, gente. Corrida na neve aqui. Mustang 2016. Esse carro aqui no inverno. Essa tonagem aqui, eu nunca mexi nela. É uma configuração que eu acho muito legal. Ó o Lancer. Será que o Lancer vai brilhar? O Lancer do Cake? Se brilhar, eu vou fazer a Mook Edition. Vou fazer o Mook Edition. Tá lindo esse gráfico aqui, velho. É uma pena que o FPS é 30, né, cara? Mano, o Xbox Series X ele tá 4.600 reais agora, né? Mas eu tô preocupado, velho. Não aparece nas lojas pra comprar. Não tem nas lojas, mano. Eu fico olhando todo dia, sabe? Eu morro de medo de... Velho, não tem coisa mais chata do que você pegar o dinheiro pra comprar. Aí eu não tenho produto. Isso é terrível. Isso é terrível. Eu odeio bater nessas pedras. Pô, 4.600 é muito, muito interessante, né? Pra quem já tem um computador. É um preço muito interessante. Se realmente, que nem o Fall falou, que dá pra colocar em Quad HD a 120 FPS... Pô, muito top, cara. No Series S ele vai rodar 60 na ativa, né? Series S tá muito top também pra quem vai comprar. Series S já é mais fácil de encontrar no mercado. Agora o Series X, mano, não tem, velho. Tô preocupado com isso aí. Eu quero pegar o meu. Inclusive, em algumas lojas no Canadá, os clientes já estão pegando o console. Não sei por quê. Ah, largando no fundão, gente. Com esse carro aqui. Essa reta é muito longa, né? Se tivesse uma curvinha ali... É uma reta muito longa. Olha, os carros de reta vão embora, né? Ó. F40. Prabíssimo. Vai, vai, vai. Vai sair do modo fantasma, né, Zé? Não. Perigoso... Ah, não. Tô fantasma. Aproveita. Aqui já era, hein? Vai dar ruim aqui, né? Freia não, Zé. Não, não, cara. Cara, não. Bora lá. Só acaba quando termina, né? Opa. É, o Mike tá muito longe. O Mike tá longe. Esse CGT aqui tá doidão. Ô, beleza. Nossa, o Mike tá passando mal nas curvas aqui. Porque o carro dele é de reta, né? Ah, maravilha. Ah, maravilha. É só buscar, pai, o caneco. É só buscar o caneco, Zé. Nossa, tá colado. O que é que é que é que é? Mas... Para de mandar mensagem. Show de boela Corridinha foi Faca nos dentes Pra variar um pouco, né Polossos com os inscritos da live Mano, esse aqui é muito bom Essas corridas aqui Dá pra gente aproveitar uns carros que A gente deixa parado na garagem, né Eu queria fazer os carros da Blacklist Do Need, mas só que Tem muitos carros que estão faltando aqui Tipo a McLaren A McLaren Mercedes A McLaren Mercedes AMG, eu acho que é assim É um dos carros que estão faltando Outra coisa que eu tô preocupado, velho Assim, né, por enquanto não Mas O Série X, nossa, tem um cara voando ali O Xbox One Não, o Xbox Série X Ele está faltando, velho No mercado Hoje eu recebi uma notificação da Cabum, né Que eu deixei lá pra me avisar quando tiver o Série X E eles mandaram a mensagem hoje cedo Aí eu vi a mensagem umas 10 horas da manhã Eu fui olhar cadê Não tem Só uma tal de... Eu esqueci o nome de uma loja que tem aí Tá vendendo Mano, R$300 o frete Tá maluco, velho Como é que é? É continental? Não, acho que não é essa Eu esqueci o nome da loja, cara Só sei que tá pedindo um frete absurdo Não dá pra comprar um frete desse As outras tem um frete grátis Só que essas aí não tem nem como, né Por enquanto eu tô até de boa Porque eu vou receber lá pro dia 20 ainda O dinheiro que dá pra enterar pra comprar o Série X Mas a gente fica meio assim, né, cara Porque o brabo é quando você tá com o dinheiro na mão E você não consegue comprar o Xbox Eu fui ver o preço do controle R$400 e... Caraca, velho R$450,00 No controle de Xbox Mano Tá muito caro, velho E meus controles aqui Eu tenho dois controles Mas eu acho que eu vou vender Quando eu pegar o Série X Eu já vou vender o... O Xbox com os dois controles aqui Pra mim ver se eu pego pelo menos uns R$600,00 Uns R$700,00 aí O restante eu inteiro, né Então que dá até pra, sei lá Comprar um... Um SSD pro computador E ir melhorando ele aos poucos Porque eu uso um SSD de... De... É... 120 GB Maior vacilo que tem, mano Você comprar um SSD de 120 GB Pelo menos na minha opinião Você compra, instala os programas O Windows e instala um jogo Acabou Agora pra mim não dá pra instalar mais nada Aí eu quero comprar pelo menos um de R$480,00, né No mínimo R$480,00... R$240,00 já é bom Pra um jogador normal Agora pra quem faz um monte de coisa Edição de vídeo Um monte de trem Aí não compensa não Melhor comprar um... Um de 400 GB mesmo Pro cara ficar de boa aí Aí quando... Ficar próximo de encher, né Aí você troca de outro Esse carro aqui O pessoal tava falando que ia ser meta, né Em chuva A gente tá... Testou várias vezes esse carro aqui Em várias pistas, né Chovendo E a gente não percebeu um desempenho muito bom não Vamos ver, né Esse carro aqui Esse vídeo aqui Ele já... De melhores momentos Mas... A gente pode testar depois de novo Pra ver se ele tem condições de ter um desempenho interessante Mas... Eu não tô botando muita fé não Nem a galera do computador Tá andando com esse carro aqui no modo online É um carro que escorrega Como você tá vendo aí Lembrando É... Muito importante O seu like no nosso conteúdo Manda um salve nos comentários Se você não é inscrito Se inscreva Confira o conteúdo do canal aí Pra você que já é do canal Cara, tem uma... Eu não sei se... Pra quem usa o smartphone, né Pra assistir o canal Você tem uma opção de... De você ver uma lupinha Tem uma lupa Que fica lá no início do canal Onde você pode escrever dicas Você pode escrever, por exemplo É... Vai aparecer dicas de como jogar sem ABS Controle Deve aparecer configurações de controle É... Fórmula 1 Todos os canais tem isso Só que... O pessoal... É... Fica meio que escondido Nessa lupinha Mas se a pessoa for no canal De qualquer criador de conteúdo E olhar essa lupinha Você pode pesquisar Qualquer coisa que aparece lá Precisa especificar muito É só escrever só um pouquinho Já aparece tudo Beleza? Espero que tenha gostado Desse vídeo aqui Deixa o like Manda um salve E até a próxima Manda um salve 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 Obrigado.